Oi gente, meu nome é Eleika, eu sou aqui de Curitiba e eu adquiri a apostila digital do curso de esculturas realistas da Eternize Emoções. Estou simplesmente apaixonada por tudo que eu venho recebendo. Recebendo porque eu tenho todo o suporte via WhatsApp, eles me atendem o tempo todo, estou apaixonada por isso. E porque eu já fiz o meu primeiro trabalho. Olha só, gente, não tem nem 15 dias que eu recebi a apostila, que eu estudei, que eu comprei o material e eu já fiz o meu primeiro trabalho. Estou apaixonada por isso, não tem como. Então, se você ainda tem dúvida, corre lá, vai lá que dá tempo.